Aô, raqueiro, trechonado, sou Pedro Silva, rei da vaquejada A vaquejada mais atualizada do momento Tchê, 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 paixão Tive um sonho com você, meu bem Você esteve comigo também E se você me ama, eu te amo também Quero que acredite em mim, amor Quero que acredite em mim, paixão Eu te amo, te venero Me pegue, me alise, me abrace, me beije, me morda, amor Estou aqui, meu bem Pra o que você quiser Me pegue, me alise, me abrace, me beije, me morda, amor Estou aqui, meu bem Pra o que você quiser Este é o Nascimento na Viola Mr. Lee, meu parceiro Tamo junto Tive um sonho com você, meu bem Você esteve comigo também E se você me ama Eu te amo também Quero que acreditem em mim, amor Quero que acreditem em mim, paixão Eu te amo, te venero Me pegue, me alice, me abraça E me deixe, me importa, amor Estou aqui, meu bem Pra o que você quiser Me pegue, me alice, me abraça E me deixe, me importa, amor Estou aqui, meu bem Joga lá um mister, que eu vou explicar pra elas Olha amor, eu era o ídolo, o maior conquistador das mulheres Agora estou ficando velho, as mulheres estão tudo se afugentando de mim Mas eu queria dizer pra vocês que eu tenho que ter tempo pra tudo na vida Que eu possa ser uma semente para poder brotar de novo E dizer que o tempo tem tempo pra que eu possa amar E ser amado pelas mulheres apaixonadas E pra elas eu falo mais ou menos assim Me pegue, me alice, me abraça E me deixe, me importa, amor Estou aqui, meu bem Pra o que você quiser Só quem tá apaixonado, hein? Me pegue, me alice, me abraça E me deixe, me importa, amor Estou aqui, meu bem Estou aqui, meu bem Pra o que você quiser Me pegue, me alice, me abraça E me deixe, me importa, amor Estou aqui, meu bem Pra o que você quiser Me pegue, me alice, me abraça E me deixe, me importa, amor Estou aqui, meu bem Pra o que você quiser Pedro Silva, o rei da foquejada Me prenda, seu polícia Me prenda, seu polícia Me prenda, sou criminoso Perigoso, tem umas crimes na agenda É cor de cacete, papai A foquejada é mais uma atualizada da Bahia Volta pra descer o carro que eu tô chegando Pedro Silva, o rei da foquejada Eu apoio a foquejada, não abandono por nada Se o foquejada for crime me prenda Se o foquejada, faquejada Prenda meu cavalo Pra descer a também Prenda meu caminhão O chão na área é mais de cem Nossa equipe organizada E não tá pra brincadeira Se nós começa a quinta só para a segunda-feira Nunca vim pra morrer De queda na areia Se o foquejada for crime Eu já tô indo pra cadeia Nunca vim pra morrer De queda na areia Se o foquejada for crime Eu já tô indo pra cadeia, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso Deu mais crime na agenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso Deu mais crime na agenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso Deu mais crime na agenda, me prenda Seu polícia me prenda, sou criminoso, perigoso Deu mais crime na agenda Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaqueja na boca e me me prenda na vaquejada Prenda o meu cavalo pra te esperar também Prenda meu caminhão, funcionário é mais de cem Nossa clipe é organizada e não dá pra brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vem pra morrer de queda na areia Se vaqueja na boca e me me prenda Eu já tô indo pra cadeia Nunca vem pra morrer de queda na areia Se vaqueja na boca e me me prenda Se eu polícia me prenda, sou criminoso perigoso Sou mais crime na agenda, me prenda Se eu polícia me prenda, sou criminoso perigoso Tenho mais crime na agenda, me prenda Se eu polícia me prenda, sou criminoso perigoso Tenho mais crime na agenda, me prenda Se eu polícia me prenda, sou criminoso perigoso Tenho mais crime na agenda Isso é Pedro Silva, o rei da Marqueja Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando eu chamo por seu nome Diz que eu não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mau É que um homem tem o instinto animal E que às vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei, é porque não sou perfeito Eu sou humano, mas também tenho os meus defeitos Demorou muito e agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tanta coisa para te dizer Mas se eu te ligo, você não quer atender E quando atende, finge que não me conhece Me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Mas não esqueça que pra sempre vou te amar Se eu errei, é porque não sou perfeito Eu sou humano, mas também tenho os meus defeitos Demorou muito e agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tanta coisa para te dizer Mas se eu te ligo, você não quer me atender E quando atende, finge que não me conhece Me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tanta loucura antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Mas não esqueça que pra sempre vou te amar Falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comendo que sou a estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e o meu cai novo Olha, amor, roubo e nada foi Deus que me deu Eu sou o vaqueiro Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira noite de mente virada E que não tem medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena Daqueles que gastam dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Pedro Silva, o rei da faquejada Já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Já tão me chamando de mulher Já tão me chamando de moleque doido Da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Mas tenho a certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo e minha namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Bota pra frente minha vaqueira Música Tchê, 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 paixão Rasta pra cima Pedro Silva, o rei da faquejada O saco de estopa foi vira amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Com uma bota velha e chapéu cor de ouro Bahia de couro e um velho facão Tenho um par de escoras, um arreio e um laço O punhal de aço, rabo de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita, só de couro cru No lampião quebrado, só resta um barrilho Pra lembrar o frio, eu também guardei O pelebo branco, que perdeu o pelo Apesar do zelo, o que eu cuidei Também o cachimbo, ficando um dos longos Quantos pernilongos, com eles patei O estribuí cedo, que guardei com jeito Porque o direito, a ser que eu quebrei A nota fiscal, já toda amarela Da primeira cela, que eu mesmo comprei Na insoledade, na casa da cinta Duzentos e trinta, na hora eu paguei Também um recibo, já todo amassado Primeiro ordenado, que eu faturei É a minha talha, com saco amarrado No canto embossado, que eu mesmo guardei Pra mim representa um belo passado Da lida de gado, que eu sempre gostei Assim enfrentando o trabalho duro Eu fiz meu futuro, sem pionar a lei O saque é relíquia, com meus apeteixos Não vendo e não deixo, ninguém pôr a mão Nos trancos da vida, aguentei o taco E o ouro do saco, é a recordação Bota pra frente minha vaqueira, mas de luz É cor e cacete, papai Tchê, 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 trinchonar É pra machucar os corações Pedro Silva, o rei da vaquejada Pedro Silva, o rei da vaquejada Meu amor, de um beijo deixo marcar no seu rosto Quero saber o sabor da sua boca linda Se quer saber da mim, estou aqui Meu amor, eu deixo marcar em seu pescoço Pra quando você quiser se esquecer de mim Olhar no espelho e se lembrar de mim Olha amor, quero saber se vem comigo Você vai me deixar sozinho aqui Quero seu calor Meu amor, eu deixo marcar em seu pescoço Pra quando você quiser se esquecer de mim Olhar no espelho e se lembrar de mim Olha amor, quero saber se vem comigo Ou se vai me deixar sozinho aqui Quero seu calor Pedro Silva, o rei da vaquejada Você lembra da nossa fazenda O gado que meu pai tinha era bem cuidado Seus cavalos eram respeitados E o seu gado era procurado Em toda região Seu pai sempre alagiava ele Falava que ele era um grande vaqueiro Mas por trás tinha uma grande inveja De ver o meu pai arando a terra Fazendo o que ele mais gosta São dois fazendeiros conhecidos De repente viraram inimigos Por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo Preferir ser nosso inimigo Do que ver nós dois feliz E o meu pai me fez uma proposta Filho, eu sei que dela que você gosta Esqueça essa mulher Filho, fale o que é que você quer Pra esquecer a filha do Zé Filho, me fale o que você quer Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mas não quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são entregados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de venda Quero ser feliz e morar na fazenda Fora um doido que fica mosteado Quero ser feliz com ela ao meu lado Tchê, 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 paixão Isso é Pedro Simo, rei da vaquejada A vaquejada mais atualizada do momento É cor e cacete, papai São dois fazendeiros conhecidos De repente viraram inimigos Por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo Preferir ser nosso inimigo Do que vir nós dois feliz E o teu pai me fez uma proposta Filho, eu sei que dela que cê gosta Esqueça essa mulher Filho, fala o que é que você quer Pra esquecer a filha do Zé Filho, me fala o que você quer Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mas não quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são entregados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem plata de venda Quero ser feliz e morar na fazenda Choro noite e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado Eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mas não quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são entregados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem plata de venda Quero ser feliz e morar na fazenda Choro noite e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado Este ano nasceu mesmo na viola É cor e cacete, papai Tchê, 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 paixão Pedro Silva, o rei da banquejada Aô, trem Tchê, 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 paixão Sou o peão de boiadeiro procurando o par O caminho das estrelas eu deixei pra trás Vou seguindo neste mundo, nesta solidão Eu vou meu cavalo, estrada de chão Vou pensando nela, triste ilusão Quero ser o seu amigo, ser o seu abrigo Tudo que lhe falta, ser o seu opinião Quero estar sempre ao teu lado, ser o seu perfume Seu seu amor, não sentir ciúme Ciúme Sou o peão de boiadeiro, amando demais Eu que não imaginava um dia ser capaz E se este amor existe, pode confessar Não me deixe triste Não me deixe triste, basta um olhar Para que eu sinta que este amor nasceu Quero ser o seu amigo, ser o seu amigo Eu que não imaginava um dia ser o seu amigo Eu que não imaginava um dia ser o seu amigo Amando mais Amando mais Eu que não imaginava um dia ser o seu amigo Estrada vermelha de terra Que o progresso trouxe, o asfalte cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que hoje era a boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta Estrada um pequeno pedaço A boeira no laço Quem dá não sair Tchê 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 paixão Esse é Pedro se morrer na vaquejada A vaquejada mais atualizada do momento É cor e cacete papá Boeira na estrada Só resta a saudade Boeira na cidade É a poluição Não se viu aqueles Tocando boiada Trocaram o cavalo Pelo caminhão E quando me bate Saudade do campo Pega-me, olha e canta Minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza Pega de verdade Eu bato a saudade Nas festas de pião Estrada Estrada que era Vermelha de terra Chega pra cá Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes era Boiadeira Boiadeira Estrada de poeira Estrada e na resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Tchê, 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 tchê Paixão Entra na cembra Do navio É cor e cacete, menino Pedro Silva, o rei da paquejada Primeiro dia na fazenda do patrão Hoje eu quero comer água, derramar a solidão Raiou o dia, já estou no WhatsApp Convidando os meus amigos, vem pra cá bater churrasco Comprei a carne, a cachaça, o cavão Fiquei pra o desquigelada pra trazer o militrão Tá vindo aí as minas do cabaré Que churrasco de vaqueiro não pode faltar mulher Solta o som agora com o rei da vaquejada Que a vida do vaqueiro é contada na toada E a tardezinha quando a festa terminar Vamos sela os cavalos e sair de bar em bar Hoje eu quero comer água, hoje eu vou e brigar No longo do meu cavalo, vou encher e derramar Hoje eu quero comer água, hoje eu vou e brigar Que vaqueiro que é vaqueiro, faz encher e derramar Quem quiser falar de mim, que eu não presto pra mulher Passa a conviver a dois, pra sentir como é que é Meto a cara na magoaça, pra derramar a solidão Vou curtir daqui pra frente, só se linda o meu patrão Fiquei sabendo que tem festa na fazenda Vai ter loira, tem mulata, cabo verde e morena O nome é a festa do tchê-tchê-tchê Vou chegar puxando fogo, que é pra todo mundo ver Hoje eu quero comer água, hoje eu vou e brigar No longo do meu cavalo, vou encher e derramar Hoje eu quero comer água, hoje eu vou e brigar Que vaqueiro que é vaqueiro, faz encher e derramar Hoje eu quero comer água, hoje eu vou e brigar No longo do meu cavalo, vou encher e derramar Hoje eu quero comer água, hoje eu vou e brigar Que vaqueiro que é vaqueiro, faz encher e derramar Meu parceiro, Mr. Lee, tamo junto, mano, vem Tchê, 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 paixão Pedro Silva, o rei da foquejada Nunca morei num sertão, sou da costa do Dendê Vou contar minha história, estou de o que eu vou dizer Sou vaqueiro apaixonado por cavalo e por gado Tenho orgulho em dizer Sou vaqueiro apaixonado por cavalo e por gado Tenho orgulho em dizer Eu amo Nilo Peçanha, adoro Tapeiroá Sou gamado por valença, isso eu não sei negar Minha paixão é camamu e gapiú na Caíru Sou fã de Tuberá Minha paixão é camamu e gapiú na Caíru Sou fã de Tuberá Que saudade estou sentindo lá do meu som benedito Que gente maravilhosa, eu jamais esqueço disto Porque lá sou bem tratado, acolhido, bem cuidado O que Ele me ensinou Os conselhos do meu pai, eu jamais deixo pra trás O que Ele me ensinou Minha mãe tem sete filhos, reza pelo que morreu Minha mãe reza por mim, que eu também sou filho de Deus Que aquele meu irmão, que eu guardo no coração, partiu foi morar com Deus Que aquele meu irmão, que eu guardo no coração, partiu foi morar com Deus Valeme, Nossa Senhora, ô Virgida, com exceção Vamos todos se juntar pra viver na união Eu termino minha história, dedicada pra meu povo e pra toda a região Eu termino minha história, dedicada pra meu povo e pra toda a região Eu termino minha história, dedicada pra minha vida Não durmo de noite pensando que eu não tenho amor Meu amor foi embora e me deixou Agora pra ela voltar está difícil pra mim Estou ficando velha, ela diz que eu não tenho o que vou fazer Estava em casa dormindo quando ela chegou Me dizendo no ouvido, meu bem, eu te dou Estava em casa dormindo quando ela chegou Me dizendo no ouvido, meu bem, eu te dou Eu disse o que, meu bem, eu disse o que, meu bem, ela disse é o meu amor É o meu amor Só pra você Mr. Lins das Teclas Não durmo de noite pensando que eu não tenho amor Meu amor foi embora e me deixou Agora pra ela voltar está difícil pra mim Estou ficando velha, ela diz que eu não tenho o que vou fazer Estava em casa dormindo quando ela chegou Estava em casa dormindo quando ela chegou Me dizendo no ouvido, meu bem, eu te dou Estava em casa dormindo quando ela chegou Me dizendo no ouvido, meu bem, eu te dou Eu disse o que, meu bem, ela disse é o meu amor É o meu amor Só pra você Eu disse o que, meu bem, ela disse é o meu amor É o meu amor Só pra você Tchê, 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 trinchonado É pra machucar os corações, apaixonado Pedro Silva, renda, vaquejado, vivo Uou, 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 uou Aô, Cristina Eu sou enchendo e carramando meus vaqueiros Tchê, 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 paixão Pedro Silva, o rei da vaquejada Ao vivo Eu tenho sido de uma carência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortar a estrada Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Toque o berrante Com capricho, Zé Vicente Mostre para esta gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue, companheiro Chame o cachorro campeiro Que esta vez é perigosa Volta Olhe na janela Põe, 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 põe Que linda donzela Põe, põe, põe Olhe na janela Põe, 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 põe Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente o que é guiar Deixo o meu grado passar, vou cumprir com a minha sina Lá na baixada, quero ouvir a sirema Pra eu lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mina Ela é bofado, ei, 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 foi De ouvir ver nas estradas, ei, foi Ela é bofado, ei, ei, foi De ouvir ver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja que ele foi berrando, Chico Bento corre lá Faça o mestiço, salve ele das piranhas Tire o gado da campanha, a viagem continua Vem, 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 deixa eu ir na Gerais Vem, foi, com destino a Goiás Vem, vem, foi, deixei-me na geral Tchê, 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 baixando Isso é Pedro Silva, o rei da vaquejada, ouvindo A vaquejada é mais uma atualizada do momento A outra é Pedro Silva, o rei da vaquejada Seja vencido nesta casa de caboclo O que eu tenho é muito povo aqui neste fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada Não repare que estrada escuragada Ela é trilha de boiada, ela é roda de tropeiro Quando chove uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira, parecendo um formaceiro Seu carro, você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Quando até parecem surpresa do senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim A minha água vem da fonte não tem cano Café coado no pano, meu açúcar é rapadura Mas é da boa, feita de cana, caniana Comenado desta cana, a doce é qualquer marcura Se o senhor não está com preço eu vou mandar Minha venha preparar um franguinho com o Thiago Aqui na roça eu não tenho tal Luiz Pra abrir o apetite eu vou buscar esquenta-rabo Seu carro, você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa do senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Agora aqui a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o quilo Não se preocupe, não tem barulho de nada Aqui na minha morada é só passar em grilo Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor na hora que for embora Fechar a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu fundo deste mundo lá de fora Seu carro, você é o primeiro que aparece Seu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Seu carro, você é o primeiro que aparece Seu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim É pra roxar a mão, raqueiro Por em cacete, papai Pedro Silva, o rei da vaquejada Pedro Silva, o rei da vaquejada Tão pouco dinheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu bem sei porquê Você me dá atenção Então escuta que eu vou te dizer Eu sou filho do manto Eu tenho na roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não tenho dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta que eu vou te dizer Joga não, Mr. Lins Eu sou filho do manto Deixa com o vaqueiro macho lá da Bahia Tchê, 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 baixão Eu não sou doutor Tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Eu só quero você Eu só quero você Lomba e Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanhe corria rudo Nas altas rodas da Grã-Fina Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem E pediu uma pinga para o garçom Que era pra rebater a friar Levantou a almofadinha Disse pro dono não tenho fé Quando um caboclo que não se enxerga Num lugar desses vem por os pés Senhor que é o dono da casa Não deixe entrar um homem qualquer Principalmente nesta ocasião Que está presente o rei do café Foi um a salvar de palmas Gritaram vivas pro fazendeiro Que tem um milhão de pé de café Por este rico chão brasileiro O seu nome é conhecido até no mercado dos estrangeiros Portanto veja que este ambiente Não é pra qualquer tipo rampeza Em um modo muito cortês Respondeu o peão pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Top em aposta a qualquer parada Cada pé do seu café Eu amarro o boi da minha boiada Pra vocês todos Isso eu garanto Que ainda sobra boi na invernada Foi um silêncio profundo Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo abasmado Pagando a pinga com o meu cruzeiro E se algaçom pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradinho E perguntar pelo rei do gás Paixão, cor e cacete Pagando a pinga com o meu huelho E perguntar pelo rei do gás Apoixão, cor e cacete Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto